De volta ao programa no Salto Alto, René Zafé retorna aqui ao estúdio com a gente para falar de uma receita super bacana e deliciosa que ele andou fazendo em uma temaqueria aqui da cidade, não foi isso René? Hello again Marilo, é verdade, nós fomos visitar uma temaqueria muito bacana, e lá eu coloquei meu rapi, minha faixa, que é estilo Rambo, Ninja, e fui mostrar, exatamente, fui mostrar as novidades que tem aí nos temaques, e também meti a mão lá para fazer, para mostrar que é fácil. Colocou a mão na massa, eu soube que tem um temaque de frango empanado que você fez, que estava um espetáculo, é verdade? Olha, não só o de frango, mas todos os outros também são maravilhosos. Adoro, que delícia, vamos ver a matéria? É verdade, vamos ver, estou com água na boca, vou lá de novo. É isso aí Marilu e René, estou aqui no bairro do Vieira Alves, na cidade de Manaus, para mostrar para você que acompanha o programa no Salto Alto, no AmazonSat, uma receita diferente, que tomou conta da nossa cidade e de todo o Brasil. Os temaques, o que são os temaques? É uma comida japonesa, uma comida chinesa? É um tiragosto, é uma sobremesa? Como é que é feito? Já ouvi falar que é muito saboroso, então nós viemos aqui hoje conferir uma das temaquerias mais conhecidas da cidade de Manaus e que está bombando. Vamos lá para dentro descobrir o que é essa receita. Vem comigo! Eu estava conversando aqui com os nossos orientais aqui do Amazonas, que fazem os temaques, e eles estavam me explicando que a diferença do temaque para o sushi, basicamente, é por esse aparelho, objeto. Esse aqui é uma esteira, para quem não conhece. O sushi tradicional é feito aqui nessa esteira, enrolado nessa esteira. Já o temaque é enrolado com as mãos. E essa daqui é a tradicional faca japonesa, utilizada para o preparo dos sushis, sashimis, temakes, entre outros. Ela é tão afiada que corta até vento. Vou cortar um pedacinho de vento para vocês verem. Olha só que vento bonito. Aí se dissolve rápido com o tempo, porque... Esse aqui é o famoso e tradicional sake. Uma bebida oriental muito apreciada por todos os japoneses, coreanos e por aí vai. Aqui ao meu lado está o Claudio, nosso sushi-man, que é um típico japonês, como vocês podem perceber, né? Nasceu em Porto Velho e já está aqui na nossa cidade há algum tempo. E aí, Claudio, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Quanto tempo já trabalhando com sushi, sashimi e todas as iguarias e delícias da cultura oriental? Seis anos. Seis anos. Muita batalha. Começou lá em Porto Velho ou começou aqui em Manaus? Sei lá. Comecei em Porto Velho. Agora me diz uma coisa. Quem vai começar no ramo para ser sushi-man, começa lá igual o Daniel-san, lavando o carro primeiro, lavando panela para depois ir pegar as facas? Como é que é? Não, mas isso é só história mesmo. Para começar a trabalhar com comida japonesa, em primeiro lugar você tem que gostar. Você tem que gostar, até porque é uma comida feita na mão, artesanal, bem artesanal mesmo. Não utiliza nada de material, né? Então a pessoa tem que gostar e se dedicar. É complicado, mas muito fácil. Você faz ali constantemente o exercício da paciência. Porque tem que ter muita calma, tem que estar muito zen para poder colocar o tempero certo. Senão o cliente não vai gostar. Tem que ficar uma coisa leve e gostosa, né? Com certeza. É o que eu falo, né? A pessoa tem que ter a paciência, porque é uma terapia também, né? Se você parar para pensar, você está todo ali trabalhando, tem que ter a calma, sabe? Você não pode fazer nada com pressa. E assim vai. Cláudio, o que nós vamos preparar para o telespectador que vai acompanhar a gente aqui hoje? São dois temaki, né? Um é o tradicional, o Filadélfia, e o outro é a novidade da casa, né? Que é o temaki de frango, né? É o Torinique, que em japonês quer dizer frango, né? E com o molho curry, que é a novidade da casa. Só aqui no Japa Food, os telespectadores vão poder aproveitar. Vamos começar por onde, Cláudio? Vamos começar pelo Filadélfia, que é o mais rapidinho, a gente vai... E depois a gente vai passar pelo Torinique. Então, vamos lá, começar com o Filadélfia. Vamos pegar a alga, né? É o nori, que eu conheço na alga, né? Famosíssimo, alga nori. Vamos pegar o arroz. O arroz japonês para ser usado é um arroz diferencial, né? É, ele já é um arroz japonês mesmo. Tem que ser o arroz japonês, porque esse arroz nosso tradicional não tem como fazer. Você pode dar uma fechada aqui, João? Você pode perceber que ele tem o olho bem puxadinho, ó. Porque é japonês mesmo, né, Cláudio? Isso, correto. Aí eu vou fazer uma caminha. E a gente vai lá, uma cama. Espalhar ele aqui. Espalhado, né? Vamos pegar agora... Creme teaser. Geralmente esse aqui é o pessoal... Creme teaser, ele é importado. Mas a gente, em casa, pode utilizar aquele requeijão, que ele é muito parecido. Salmão. E agora a parte que a gente vai fechar o temaki, né? Eu falo que é ter uma paciência, né, e saber. Tem que ter uma técnica, né? Mas é muito simples. Segurar sempre, segurando o recheio, né, para não sair. A gente pega um pouco d'água. Pronto. Olha como é simples. Está aqui. Esse aqui é o temaki Philadelphia. Salmão, alga nori e o arroz japonês. Só isso? Esqueci alguma coisa? Não, só isso mesmo. Certo. Agora nós vamos para o próximo, que é... É o de frango, né? O torinique. Torinique. Bom, aqui já o frango, esse frango aqui... Existe algum corte especial para ele ser feito? A gente corta em cubos, né? A gente corta em cubos e passa um pouquinho de sal, um pouco mesmo, só uma pitada de sal nele e blé blé empana ele, né, com a massa, né? E como a gente não tem autorização para passar, essa massa tem um segredo da casa, né? Molho. Não, a massa. Ah, a massa. A pessoa de casa pode passar na farinha de rosca, sabe? Fazer tipo empanado, empanadinho. Fica muito bom também, né? A planesa. Aí depois dele já cortado, frito, aqui já pronto. E aí, o que que acontece agora, Cláudio? Vamos dar montagem, né? Aqui eu já tenho, aqui eles são... Quer passar os ingredientes? Aqui são os ingredientes que a gente utiliza muito no molho. É esse que a gente utiliza, o molho, né? O que que é isso aqui? Esse é a manteiga, esse é o pó de molho curry, sal. Basicamente isso, leite? Isso, creme de leite. Creme de leite. Aí a gente vai passar para a montagem do Torinique. Fazer a caminha. Pega esse molho curry, né? Porque eu tenho botelho aí na sala. Tem uma cor bonita esse molho, hein? Ele é bom, ele é gostoso. Ele é um pouquinho apimentado. Uma delícia. Frango. Lembrando que agora a gente está, vamos abrir a casa também, vai servir a quiçoba, né? Os pratos quentes, que agora lançamos em dezembro. Agora é dezembro, não, em setembro, desculpa. Em setembro estamos, as novidades aí do japa, que vem com prato quente, né? Pessoal que gosta, né? Aqui, pronto. O outro cone. Mais um T-Mark para você. Muito obrigado para você que nos acompanha. E agora eu vou provar essa maravilha. Música 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 Música